Olá, eu sou Helena Cometti, professora de costura, e eu vim aqui apresentar pra você esse maravilhoso kit. É um kit escolar, com cinco peças, lindíssimo, contém mochila de rodinha, olha que maravilha, abertura dupla, chaveirinho duplo, lancheira térmica, maravilhosa, com bolso na frente, mochila de costa, lindíssima, estojinho escolar, e estojinho higiênico. Você quer saber mais a respeito dessas peças? Como adquirir as aulas? Como adquirir esse curso? Clica aqui em saiba mais, e saiba tudo a respeito desse kit lindíssimo.